Mais tarde, hein? Boca livre, na Silvinha, que beleza! O Netinho só fica olhando, hein, Netinho? Só fica observando. É a nossa rua do lazer aqui na Vila Continão. Secretaria de Esportes, forceria com sucesso e Prefeitura de Catalão. Obrigado à TV que tá aí, né, fazendo aquela cobertura. Nossa TV em Anguena. Obrigado pela presença. Beleza, então? Lembrando que o Projeto Mais Esportes está com matrículas abertas, com mais de 30 modalidades gratuitas pra todo mundo, hein? Dentre elas vem a capoeira. Vamos com a apresentação da capoeira. Vamos lá, então. Vamos conferir a apresentação.